Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flarriente. Aqui nós temos conteúdo diário sobre o Flamengo. Então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Como a vaga já estava encaminhada, São Paulo aproveitou para fazer mudanças no time. Entre elas, Gabigol no banco, Pedro titular. Mas a grande novidade foi que Cebolinha deu lugar a Bruno Henrique. O Camisa 27 começou jogando pela primeira vez, depois de 10 meses da lesão no joelho. E já com boa oportunidade, olha aí. O atacante passou em velocidade, ficou frente a frente com Galindes. Chegou a driblar o goleiro, mas chutou para fora. Quem abriu o placar foi outro atacante. Wesley fez boa jogada e chutou colocado. O goleiro do Alcas espalmou. Na sobra, a rasca teve a chance. Só que Pedro colocou na rede. O Fla controlava o jogo, construía boas jogadas. Bruno Henrique aparecia bastante na partida. Depois recebeu de Wesley, dominou, mas mandou para fora. Quando o ataque não funciona, a defesa também chama a responsabilidade. Após escanteio de arrascaeta, Léo Pereira, de cabeça, ampliou. O médio é bom. No passado fiz dois, agora já fiz o dobro. Então, claro que o nosso foco ali é não sofrer gols. Mas a gente ficou muito feliz por poder contribuir lá na frente. E não sofrendo gols é melhor ainda. Fico mais feliz. O Alcas assustou pela primeira vez com o conhecido Otero. Já Bruno Henrique não desistiu. Foi resiliente. Recebeu de Everton Ribeiro e de esquerda, enfim, marcou o dele. Falei antes com o Bruno que foi um jogo que ele fez a diferença que fazia em 2019. O retorno é importante porque ele é uma referência no elenco e porque tem uma grande capacidade para criar situações e gols. No início da segunda etapa, o Alcas cedeu o contra-ataque. E viu o Flamengo marcar mais uma vez. A Rascaeta começou a jogada e encontrou Bruno Henrique, que acionou Pedro. O centroavante resolveu servir Vitor Hugo, autor do quarto e último gol da noite. Feliz demais pela partida, pelo momento que eu estou vivendo no Flamengo. E é isso, seguir trabalhando. Fazer gol numa competição tão importante é sempre bom para a gente. Sobre o Vitor Hugo, não é uma promessa, mas sim uma realidade. Ele não é um jovem que entra no jogo, não é um jogador de fim de jogo. Para mim, é um jogador a mais na competitividade de Gerson, a Rascaeta e Ribeiro. Como o Racing venceu o Nublense na Argentina, o Flamengo se classificou para as oitavas de final da Libertadores em segundo lugar no Grupo A. E por isso vai decidir fora de casa. O rubro-negro conhece o adversário da próxima fase na quarta-feira, dia 5 de julho, através de sorteio na sede da Comebol. Uma coisa nova para nós, que a gente, às vezes, sempre tinha o segundo jogo em casa, mas a gente, se quiser ser campeão, vai ter que ganhar de qualquer jeito, dentro ou fora de casa. Foi o que a gente plantou e agora temos que fazer o nosso melhor para esperar quem vai vir e nos dedicar bastante para poder fazer dois grandes jogos e, se possível, já fazer um grande placar dentro de casa. Nessa Copa, o time perdeu pontos que não deveria, então temos que se conformar com o lugar que não esperávamos. Vamos ver o sorteio e seguir crescendo para ter oportunidade de continuar no torneio, que é tão importante para o clube. Para ter a possibilidade de seguir neste torneio tão importante para o clube. O Malvadão venceu, tão gostado. Atenção na ação aqui. Passou em segundo, daqui a pouquinho, agora. Daqui a pouquinho, ó. Racing passou em primeiro com 13, porque o Flamengo vacilou. Podia ter passado em primeiro tranquilamente. Podia. Flamengo em segundo, Nublense em terceiro. E Alcas na quarta colocação com quatro pontos. Três que ganhou do Malvado lá de lá, né? Agora, bote aí os possíveis adversários do Flamengo. O Flamengo é um no pote e dois. Dois, dois, né? Da galera que passou em segundo. Quem passou em primeiro já garantido? Racing. Cadê o Racing? Tá ali. Racing Internacional. Del Valle. Fluminense. Independente Del Valle. Olimpia. Atlético Paranaense. E o Olimpia. Possivelmente, Boca passará em primeiro. E Parmeiras também. Então, aí, ó. Quem que o Flamengo vai pegar, de fato? O mais fraco é o Olimpia e depois, talvez, o Racing. Aí tem Palmeiras, Internacional, Boca Júnior, Atlético Mineiro, Fluminense. Ou seja, se colocou numa situação... Não, o Galo tá em segundo. Mas já terminou o grupo do Galo? Já, terminou. O Paranaense é o primeiro. Atlético Paranaense. Ah, o Paranaense. Verdade. O Atlético do... Atlético. De novo, o Atlético Paranaense. O Atlético. O Atlético. Não. Vamos de melhores momentos aí, bota na tela. Eu confesso para os senhores que eu fiquei surpreso com o Pulgar no banco. É, mas eu acho que foi uma estratégia, no meu ponto de vista, que foi acertada do Sampaoli. Porque o Pulgar era um jogador que voltou da data FIFA, tinha jogado com a seleção chilena. E aí ele volta contra o Bragantino, começa no banco, entra no segundo tempo. Então, e sem contar que já era um cara que vinha atuando com muita frequência antes de ir para a data FIFA. Então, acho que esse jogo, o Sampaoli estava ciente da... não vou dizer da facilidade, mas talvez de saber que era uma partida um pouco mais tranquila por conta do adversário. E ele usou isso para tentar segurar os principais jogadores, porque agora a sequência do Flamengo é muito dura. Exatamente. Perfeito. Então, eu acho que foi uma estratégia correta. Eu acho que ele, mais uma vez, conseguiu dar minutagens a jogadores importantes, como, por exemplo, Vitor Hugo, Bruno Henrique, Felipe Luiz, que fez uma grande partida ontem também. Então, eu acho que a estratégia, por mais que muita gente possa questionar, no meu ponto de vista foi correta. Eu acho que ele fez o certo. E ele, querendo ou não, ganhou opções. O Bruno Henrique, cada vez mais confiante, cada vez mais à vontade dentro de campo. Um Vitor Hugo que eu já falei aqui, eu falo desse banco aqui, tem muito tempo. Desde o Vitor Pereira, que o Flamengo tem jovens jogadores que precisam ter minutagem, que precisam ter sequência. E eu já disse aqui também que o Vitor Hugo, assim como o São Paulo, ele falou, não é uma promessa. Para mim, o Vitor Hugo já é uma realidade desse time. Ele joga muita bola. Muita bola, muita bola. E, assim, tem só 19 anos. O Vitor Hugo tem só 19 anos. Joga como se fosse um veterano. Então, acho que foi importante o resultado, importante a performance. É importante você olhar para o elenco hoje e você ter novas possibilidades, novas peças que podem te ajudar em jogos grandes, em jogos importantes. E acho que foi importante também para você dar uma segurada nos jogadores que vêm atuando com mais frequência, porque a sequência agora é dura já. Tem fortaleza no final de semana. Grande jogo. Aonde assina? Aonde assina? Rabiscar? Cuidado com esse negócio de rabiscar, que ontem eu já dei uma rabiscada aqui. Ontem você rabiscou mal, mas onde assina? Falou tudo. Realmente é o que o Flávio falou, cara. O Flamengo realmente tinha um adversário muito abaixo. A gente já tinha falado isso. Desde quando saiu a tabela do Flamengo, o Flamengo deveria ter terminado em primeiro, se não era para ter perdido. E aí o Flamengo não conseguiu terminar em primeiro pelo fato do Haskell também ter vencido a última partida. E também era um adversário no Blank, muito fraco também. Agora, em relação à partida, a gente viu um Flamengo com a intensidade e o volume de jogo muito forte. Lembro que o Flamengo, depois da intertemporada, aquele período de preparação, o Flamengo teve dois jogos que ficou realmente muito abaixo. Porque o time cansado, o time realmente não conseguia fazer aquela marcação, pressão, não conseguia marcar, perna inchada. Lembro quando a gente volta de pré-temporada, que os dois, três primeiros jogos acontecem isso. É exatamente isso que aconteceu. O Flamengo teve ontem um jogo mais leve, uma intensidade muito mais forte, uma pegada melhor. Não esquece que o adversário era fraco, mas o Flamengo não deixou de forma nenhuma o adversário pensado em querer chegar próximo do gol ali para te dar um susto, assim, absurdo. Normal uma jogada ou outra. O legal do Bruno Henrique que a gente está vendo na imagem, voltar a jogar numa intensidade boa, que é importante, que é um jogador realmente do grupo, que todo mundo gosta, que já deu muito resultado para a torcida do Flamengo, para o Flamengo. E a gente vê a forma dele jogar, dele voltar a fazer novamente gol. E é importante a gente ver esse tipo de jogador voltar. O Vitor Hugo, falar um pouquinho do Vitor Hugo. Ele só não está um pouquinho acima ainda, porque ele teve problema logo no começo da temporada, uma lesão ali, se eu não me engano, no pé ali, uma fratura, alguma coisa assim, que ele teve um tempo a menos do que os demais jogadores na sua preparação, na sua evolução. Porque o ritmo de jogo, você jogar contra adversários na Libertadores para pegar bagagem, para pegar casco, o que a gente fala, é importantíssimo. Então assim, o Flamengo ontem demonstrou um Flamengo diferente dos últimos jogos, poupando alguns jogadores que eram importantes. Pode ver, ele entrou com o volante, deixando realmente o Flamengo atacar, deixando às vezes a saída de três com o goleiro, adiantando lá o Bruno Henrique junto com o Everton Ribeiro, Pedro, adiantando o Arrascaeto e o Vitor Hugo, estão botando às vezes cinco, seis jogadores na linha da frente, para deixar a criação ali somente com quatro jogadores, que eram o goleiro, os dois zagueiros e o volante. Então assim, o Flamengo ontem realmente fez uma grande partida. E era importante para realmente trazer a autoconfiança de alguns jogadores que estavam um pouco abaixo. E isso é legal de ver o Flamengo ter dentro dessa partida. Você falou aí dessa volta de pré-temporada, e é verdade, daqui a pouco a gente vai até entrar aqui numa polêmica que rolou ontem, assim como rolou no Fluminense, né, do Mário Bittencourt. Teve ontem uma pergunta que o Bruno Henrique respondeu de uma forma, a gente vai mostrar daqui a pouco, falando sobre a pré-temporada. E eu acho que é meio que por isso, sabe, a coisa do dez dias, de repente se treinou muito e aí a perna enche mesmo, porque não tem como explicar essa discrepância do jogo do Red Bull para o jogo de ontem. É até mesmo antes, né, que o Flamengo vinha jogando em uma crescente. É, o Red Bull é muito melhor que o Alcas, mas eu não estou falando do adversário, estou falando da postura do time, a vontade, a dinâmica. A gente tem o São Paulo falando sobre isso. Então, eu queria olhar aqui. Bateu ainda do Zanillo, né. Teve o mais claro, que ele driblou, não deu com o Pedro. E o mais difícil, pegou na canhota também, com o cara na frente, conseguiu fazer. Estou falando do BH, né. Cara, deixa eu começar a mandar os meus abraços aqui. Isso, antes eu tive que passar no Banco, Itaú. E aí a Márcia, que é filha do Miro, lá de São Gonçalo, do Engenho de Dentro. Meu pai assiste todo dia, adora as dancinhas, gosta da bagunça, né. Bora. Faz parte? É. Pofoca de novo, pô. Por quê? Vamos lá. Tem alguma coisa aí, João, para botar aqui? Vou contextualizar. Mauro César Pereira, jornalista, famoso, consagrado. Falou no blog dele, ou na live. Na Jovem Pan. Na Jovem Pan. Que alguns jogadores estavam insatisfeitos com o treino integral, Atisson, durante a intertemporada. Que os jogadores não queriam treinar de manhã e de tarde. Enfim, que a galera não estava muito feliz com isso. E que preferiam jogar jogos de mata-mata. E que preferiam mata-mata do que... É meio louco isso, mas ele tem a fonte dele. A gente, né, parte do princípio que um jornalista famoso, consagrado como o Mauro, tem a sua fonte. E aí, rapaz, tem essa coisa que o cara não pode mais perguntar durante a semana, que só tem coletiva pós-jogo. Aí o cara vai aguardando. Aí o jornalista vai aguardando. Aí vai saindo aquela coisa que é o que o cara fez? Esperou a última pergunta da coletiva. BH lá, Felizão, Palma, Landa. BH lá, é verdade que o Mauro César falou e jogou a dinamite. Resposta do BH. Firme, hein? Tivemos no episódio passado, Santos, Corinthians, Tendo essas situações, e ele falar uma coisa dessa, e se não há uma coisa dessa, é muito grave. Então, a gente ficou muito triste com isso, porque os torcedores acham que é verdade isso. E a gente não está ali para brincadeira. A gente está ali para fazer o que o clube e o treinador determina. A gente só pede o cuidado para poder falar as coisas, porque a gente não fez nada disso que ele falou. Fala aí, biguagem. Todos os jogadores que passaram na zona mista falaram sobre esse tema. Léo Pereira, Everton Ribeiro. Teve mais um também, que eu não estou lembrado agora quem foi. Mas todos eles foram questionados sobre isso. Arrascaíta. E todos eles falaram a mesma coisa. De que isso não procede, que não existe isso dentro do clube e tudo mais. Mas como é que chega uma informação dessa, então? Você que é jornalista, como é que chega uma informação dessa se está todo mundo negando? Primeira coisa que o Mauro e vários outros jornalistas, eu trago aqui o Venê também, que é bastante renomado. Ele não tem só uma fonte dentro do clube. Ele tem algumas. Eles têm algumas. Então, para ele falar algo dessa forma, algo dessa gravidade, ele com certeza não ouviu só de uma pessoa. Pelo menos é isso que manda a cartilha. E o Mauro já é um cara bastante experiente. Então, assim, ele sabe muito de Flamengo. Ele tem muita entrada no clube. Embora muitas pessoas tenham alguma resistência com ele. Mas é uma informação que realmente a gente estranha, né? Porque eu entendo que o caminho mais curto para um título possa ser uma competição mata-mata. Mas eu não sei se isso tem a ver com a performance do time. Eu acho que, por exemplo, do meu ponto de vista, o Flamengo tem jogado muito melhor e com muito mais intensidade quando joga no Maracanã. Então, eu queria esse ponto que o João falou isso no Band News na área. Tem um fundinho de verdade. O Flamengo prefere jogar em casa do que jogo longe, do que jogo fora? Então, vamos lá. Vamos pensar como ex-jogador e vamos pensar hoje como comunicador. Vamos pensar das duas formas. Como jogador, a gente treinar todo dia, de manhã e de tarde, é agradável? Um saco! Ah, uma bosta! É agradável? Aí, a gente sai ali, às vezes, reclamando. Nossa, eu tô morto, tô cansado, tô não sei o quê. Isso é uma forma de você expressar o seu sentimento. E alguém ouviu e fala, pô, o cara não tá satisfeito. Não é que não tá satisfeito. Porque não é agradável você treinar com a intensidade de que hoje a performance precisa, normal que você precise, de uma intensidade de treino que você vai utilizar no jogo. Então, você tem que treinar forte os dois períodos. É lógico que, pô, isso aí... Aquele coletivo entrega todo mundo, aquele topzinho, se o cara não correr, apita o coletivo. Hoje avisa o tempo todo, ó. Tá de migué, hein? Vai lá, dedo. Tá aqui no computador, aqui no banco. Apita, apita. E o time, além dos jogadores que atuaram, né? Contra o Santos, três meio-campistas. Ontem, muitas vezes, com quatro meio-campistas. E os jogadores com liberdade pra se encontrarem do meio pra frente, né? Porque o Flamengo, a gente, obviamente, fica muitas vezes encantado com o que o Flamengo apresenta quando tem a bola. Mas o São Paulo exige muito do time quando não tem a bola. Pro time pressionar rapidamente a frente, pra ter muita gente perto da bola. E o Flamengo conseguiu fazer isso ontem, em grande parte do jogo, né? Os jogadores se encontrando. Algumas jogadas, realmente, de um jogador se encontrar com o outro. E aí, muitas opções de passe. Me parece que é esse o caminho que o São Paulo quer que o Flamengo siga. Nem sempre vai ser possível. Algumas coisas você não controla no jogo. Mas ontem a gente viu um Flamengo que dominou o Alcas. E soube por que dominou o Alcas, né? Muita gente perto da bola, muita gente pra pressionar, muita gente pra receber o passe do meio pra frente e, dessa maneira, muita gente com outra disposição pra jogar. Dessa maneira, o Flamengo fez o que fez ontem no Maracanã. E o interessante é, sim, os jogadores que o São Paulo tem utilizado mais, né? Ali, os titulares dele. Não teve pulgar, entrou depois. O Gerson nem entrou. Ayrton Lucas. Então, assim, ele faz uma escalação com o Felipe Luiz indo muito bem também, né? Atuando um pouquinho mais por dentro. Conseguindo desempenhar e colaborar com a equipe. É claro que foi um jogo em que o Flamengo não precisou se preocupar tanto com a marcação. Justamente por conta disso, imprimiu essa intensidade na bola. De não se permitir perder tanto pra ter que recuperar. E aí, eu acho que também, contra o Santos, tem o fator ali da partida sem torcida. Aquele clima meio assim. O Flamengo, ele consegue sentir um pouco mais desse calor do Maracanã. Mas era um jogo em que só vencer não seria suficiente. Seria pouco, né? Seria muito pouco. Até por esses dois últimos jogos, principalmente. Mas acho que foi importante também resgatar na memória a capacidade de um Arrascaeta, de um Everton Ribeiro, do Bruno Henrique. Então, como esses jogadores são capazes, ainda assim, de entregar muito pro Flamengo. Porque o talento tá ali, né? Tem dois pontos na entrevista que me chamaram a atenção. Eu queria que vocês discutissem. Que é o seguinte. Ele fala da fome, mas ele fala também da regularidade. Que é algo que o torcedor quer. Ver esse time com regularidade. E ele reconhece que o Flamengo precisa disso. O quanto ele contribui pro time não ter regularidade quando ele mexe tanto na equipe? Mas acho que tá no pacote, Bruno. Quando se escolhe o Jorge Sampaoli, todo mundo sabe que ele não é um treinador de repetição de time. Então. Então, a gente sabe que pode não ter regularidade nessa história. Mas ele não é repetição de time, mas ele tem uma base. Ele não costumava mexer tanto nas equipes de tirar cinco, seis jogadores. Uma coisa é você mexer em três peças. Mas ele também, talvez, não tinha antes a fartura que tem hoje. Então, assim, ele não mexia antes porque ele não tinha uma grande fartura. Ou ele não mexia antes porque ele definia que mais ou menos 10, 11, 12 jogadores. E aí ele acabava trocando entre eles, né? Ele é um treinador e riquieto. Ele é um treinador de ficar mexendo. Mas, assim, essa não é uma crítica que eu tô fazendo. É algo que eu tô tentando pra gente refletir. De onde que nasce uma questão ou a outra, né? Porque, assim, se a gente pegar, pega o recorte de tempo que for, que é dos últimos 10 anos, eu cito aqui os 10 times que nos últimos 10 anos dominaram o futebol brasileiro. E todos eles, eles tinham uma base. A gente conhecia. O Cruzeiro de 13 e 14, o Corinthians de 15, o Palmeiras de 16, o Carilli de 17, o Palmeiras de 18. Todos esses a gente sabe. O Flamengo não tem isso. Dá pra ser regular não tendo? Eu acho que dá. Porque, ó, ontem o Flamengo foi muito bem. Sim. Ele não vai jogar com esse time no final de semana? Não, não, não. Não vai jogar com esse time contra o Atlético Paranaense? Mas essa regularidade, ela apareceu antes do Sampaoli, nessa temporada? Então, mas com um técnico que teve sucesso, sim. O Dorival, por exemplo... Não, nesta temporada. Não, nesta temporada não apareceu nada nessa temporada, né? Então, mas isso não diz apenas sobre o Sampaoli. Eu acho que quando o Sampaoli chega e aí ele tenta imprimir a maneira dele de trabalhar e aí depois, com o tempo, ele identifica ali uns possíveis titulares que ele mantém na equipe. Ele tem uns caras que a gente imagina. Inclusive, ele troca o gol, mantém... Ele tava ali com a dupla de zaga quase que bem estabelecida com o Fabrício e o Léo Pereira, depois que ele mexe um pouco. Eu acho que também passa por ele identificar quais peças vão entregar. Porque o Flamengo de 2023, ele tem entregado muito pouco diante do elenco que ele tem. Porque, ó, Mário, vamos lembrar, o próprio Flamengo... Mas tem uma base. Mas olha o Flamengo do ano passado. O Dorival mexia? Mexia, mas ele tinha dois times. Era o time da quarta e o time do domingo. O time que ganhava as Copas e o time que jogou o Brasileiro. O Palmeiras de 18 tinha dois times, mas era a mesma coisa. Quem entrava em campo jogava sempre com aqueles companheiros, sempre com aquele estilo de jogo. O Sampaoli muda muito. Mas se você parar pra pensar sobre a sua pergunta da regularidade e pensando já sobre essa palavra do Sampaoli sobre ter fome. Vamos ver se o que faz sentido dentro da minha cabeça, eu falando em voz alta, vai fazer sentido também. Esse time de ontem, ele não tinha regularidade no sentido de jogar há muito tempo, certo? Mas ele desempenhou um bem. Então não é sobre ele jogar sempre. É como ele entra em campo, claro, taticamente, mas também ligado no jogo. Então acho que tá muito mais relacionado à fome e intensidade do que ser um time que joga muito tempo junto. Porque se fosse só pela regularidade, aquele time de ontem não era pra desempenhar. Eu acho que a regularidade, ela vem sobre resultado e sobre desempenho. E aí você tem maneiras de desempenhar. É. Você não vai entrar com o Felipe Luiz sempre. Contra o Alcas, né? Sim. Mas é o que eu tô dizendo. Você perdeu, né? Mas é o que eu tô dizendo. Essa busca... Era o time do Vitor Pereira, né? Era. Essa busca, ela é direcionada ao Flamengo de 2023. Não ao Flamengo do Sampaoli. O Flamengo de 2023, ele não tem regularidade. E a gente... Semana a semana eu venho aqui e falo... Tanto que ele cita, né? Que chegou porque era algo que não tinha regularidade desde antes dele. Semana a semana a gente vem aqui e fala, ah, a expectativa é que contra esse adversário o Flamengo desempenha. Aí a gente vem e fala, olha lá, foi goleado pelo Redmond Flamengo. Ah, a expectativa, então assim... É uma sequência que eu acho que a regularidade passa por resultado e desempenho. Não necessariamente por 11 titulares. E os próximos dois jogos vão testar essa regularidade. Porque são dois jogos bem difíceis, né? A regularidade de concentração, de entrega, de tudo. E ontem o Bruno Henrique, ele fala, né? Ele cita essa cobrança de o Flamengo talvez escolher um jogo ou não. Mas a resposta do Sampaoli vai exatamente, acho que, de encontro com o que o Bruno Henrique fala, né? Ele quebra essa... Porque quando ele fala que o problema do Flamengo é talvez manter essa fome e recuperar a vontade de vencer os torneios que esses jogadores já venceram, ele vai quebrar o argumento do Bruno Henrique, que é não, a gente não escolhe, não é assim que funciona. O Sampaoli, ele confirma a crítica que foi feita. A gente já discutiu isso algumas vezes, né? Do Flamengo ter ambição ou não em alguns jogos e o Bruno Henrique ontem respondeu para o nosso colega Mauro César, que fez essa análise também, né? Só que o Sampaoli, ele desmente o Bruno Henrique e confirma o que disse o Mauro. Quando ele fala que vai ter que cobrar jogo a jogo a fome dos atletas. Mas a do Mauro não era mais sobre treinos? Não, era a fome de escolher jogo. De escolher jogo. O Flamengo escolhe jogo. O Flamengo entende que nos jogos de Copa é um caminho mais simples para você conquistar os títulos. Mauro César soltou bomba aí ao vivo sobre o Flamengo e revelou aí negociações bombáticas no Mengão, que pode competir palho a palho aí com Arrascaeta, seu substituto de Arrascaeta. Visto que Dela Cruz melou mesmo aí. O River Plate não vai liberar o atleta de jeito nenhum. Então, esse jogador brasileiro de 26 anos, se trata de Claudinho. Ele tem um contrato até junho de 2027, mas está disposto vir para o Brasil, diminuir o seu salário, que lá é altíssimo no Zenit, porque ele ainda sonha vestir a camisa da seleção brasileira. E segundo aí Mauro César Pereira, o Flamengo está disposto a pagar de 12 milhões de euros até 15 milhões de euros aí para tirar o atleta brasileiro do Zenit. Isso aí, essa foi a bomba aí que o jornalista e comentarista esportivo Mauro César Pereira soltou aí sobre o Flamengo e essa possível contratação aí de Claudinho para o Mengão.